Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje um comentário complementar sobre Blonde, o polêmico filme dirigido pelo Andrew Dominick. Estou aqui com a minha versão e-book do livro da Joyce Carol Oates. Eu não faço texto, eu faço apenas uma coleção de tópicos, não vou colocar um limite de tempo também, mas pensei em fazer esse comentário complementar, como eu havia prometido, para trazer alguns pontos do livro e para também tratar um pouquinho mais sobre essa visão criativa tão polêmica, eu repito, do Andrew Dominick. Tá bom? Então, eu sempre falo aqui no canal que eu gosto muito de estudar também sobre o processo que envolve uma adaptação. É algo que realmente me encanta por envolver o poder de síntese e também diferentes formas de você lidar com uma base, muitas vezes complexa, que é a de um livro, onde você não vai conseguir colocar detalhe por detalhe. Você precisa conseguir, muitas vezes, resumir uma situação em poucos diálogos e, claro, trazer uma certa coerência. Desde que eu vi a publicação do filme, os comentários também subsequentes, eu acabei sendo marcado em muitas publicações, teve trechos da minha crítica também, que o pessoal usou como base depois para discutir muito sobre essa visão do Andrew Dominick. Eu vi threads, por exemplo, do tipo Ah, como é que a Netflix deixou uma versão desse tipo ser publicada, deturpando completamente a imagem da Marilyn Monroe. E como eu disse no vídeo anterior, a questão não é Blonde, do Andrew Dominick. Você pode direcionar muito para o texto da Joyce Carol Oates, que lá no ano 2000 já causou polêmica. Sabe? Já era um texto que ele vinha carregado também de teoria da conspiração. E o que eu falei no vídeo anterior? Se você não assistiu, o vídeo da minha crítica está na descrição junto de outros comentários. A Joyce Carol Oates não está escrevendo uma biografia. A Joyce Carol Oates não tinha um compromisso com fato, ficção. Ela usa muitas coisas fictícias, na verdade, para expandir também sobre a trajetória da Marilyn. E, por sua vez, o Andrew Dominick, que é o responsável por esse projeto de Blonde, ele fala que desde que ele leu o livro, ele ficou obcecado com a base que envolve a Marilyn. O Andrew Dominick não é um diretor estreante que precisa chocar a comunidade de cinema. Ele tem outros bons trabalhos na sua filmografia. O que eu discuto muito aqui é que ele deveria ter um cuidado ao fazer a transição de Blonde da literatura para o cinema por envolver uma figura como a Marilyn Monroe, que é uma figura que, desde a sua morte, acaba gerando vários tipos de publicações anuais, especialmente com teorias da conspiração. Então, teve uma biógrafa da Marilyn que diz o seguinte, que é muito mais fácil você vender um livro trazendo uma matéria chocante ou trazendo uma suposta revelação. Ah, Marilyn e família Kennedy, o envolvimento, descubra quem matou Marilyn, do que, de fato, reunir os próprios arquivos da Marilyn, suas escritas e memórias e trazer, de fato, uma biografia. Parece que a Marilyn ficou voltada, quem sabe, para um tipo de perfil escandaloso que gera relevância a partir da controvérsia. No entanto, no circuito de entrevistas do Andrew Dominick, ele reforça uma postura que eu considero bem arrogante ao considerar que o espectador que não gostou do seu filme basicamente não entendeu o que ele quis transmitir. Além disso, numa entrevista para a revista Siren Sound, o diretor deixa meio que explícito que ele não tem apreço pela filmografia da Marilyn Monroe quando ele fala também que o público mesmo não se interessa pelos filmes da Marilyn Monroe. Parece que o público só se interessa pelas fofocas da sua vida. Só nessa declaração você já começa a reunir algumas concepções bem erradas de Blonde, por isso que, como eu falei no vídeo anterior, eu não consigo desassociar que essa versão de Blonde é a de um diretor que ele está obcecado não pela Marilyn Monroe, mas sim pela atriz Ana de Armas e ele pensa quais formas ele vai conseguir explorar a nudez da Ana de Armas associando também a Marilyn com isso. E aí qual é o foco para justificar a nudez, as cenas de sexo? Olha, o foco está voltado para uma passagem traumática, para uma série de abusos, para casos de estupro e para a forma como a imagem da Marilyn acaba sendo explorada e usada também em diferentes momentos da sua vida, especialmente por profissionais da indústria do entretenimento que violentam a Marilyn, entre outros casos graves. Pessoal, um pouquinho sobre a obra base da Joyce Carol Oates. É uma obra que tem 740 páginas na versão de língua inglesa. A Joyce Carol Oates fala que o seu escrito original, a primeira versão de Blonde, teria 1.400 páginas. E aí o editor fala para ela o seguinte, olha, desculpa, 1.400 páginas é impossível, você tem que cortar esse livro pela metade. Ela fez isso, ela chegou no número de 740 páginas. No Brasil, a publicação foi feita em dois tomos, que eu acho que é uma estratégia pensando também, é claro, na possibilidade de vender dois livros, mas tem muito que passa por aquela questão do grande livro. Às vezes você pega um grande livro e fica pensando assim, nossa, vou demorar, quem sabe, dois, três meses para ler com tomos menores. Parece que a tarefa fica um pouco mais fácil também. Como eu já citei várias vezes, a Joyce Carol Oates fala que ela não tem compromisso algum com a história real da Marilyn. E aí no vídeo da crítica, alguém comentou o seguinte, poxa, você falou que a Joyce Carol Oates é uma das maiores especialistas sobre Marilyn Monroe. Então, por que ela não fez uma biografia da Marilyn? Por que ela usa como refúgio a ficção também para desenvolver o seu texto? E eu digo o seguinte, pessoal, que ela poderia muito bem ter feito essa biografia com esse teor explosivo que já é comum, como você vai pegar um texto do Anthony Summers, por exemplo, que agora virou esse documentário da Netflix nesse ano. Mas a grande questão que a Joyce Carol Oates justifica no seu livro é que esse texto acaba sendo completamente integrado também com uma série de abusos que existem na indústria do entretenimento no geral. E é verdade isso. Por que nós estamos tratando aqui de casos de abuso que existem na década de 40, 50? E que será que pararam de acontecer de uma hora para outra na indústria? Como é que a indústria, por exemplo, permite que uma pessoa como o Harvey Weinstein tenha tanto poder e consiga também sair por muitos anos, sair impune de uma série de crimes? Então, ao invés de tratar de um texto bombástico, ela acaba juntando várias passagens da vida da Marilyn, algumas delas reais, sim, com outros momentos também, como a relação do Chaplin Jr. com o Robinson Jr. Existem rumores de que a Marilyn ficou com uma pessoa nos anos 40, com outra nos anos 50, e ela acaba juntando isso em um triângulo amoroso. A questão do aborto foi muito especulada também. Ela acaba trazendo isso para consideração na sua obra. No livro da Oates, existe uma divisão de episódios da vida da Marilyn, que é a seguinte, Criança, 1932 a 38, A Garota, de 42 a 47, A Mulher, de 49 a 53, Marilyn, de 53 a 58, e o trecho que ela acaba citando de A Vida Após a Morte, com episódios entre 59 e 62. Na minha visão, como leitor também do texto da Oates, ela está muito preocupada com dois grandes momentos de transição. O momento de transição da Norma Jean para Marilyn, e depois da própria Marilyn, por que significaria ser Blonde. E aí tem questões curiosas quanto a recorte de Blonde do Andrew Dominick, quando se você pegar na versão brasileira o tomo 1, metade desse tomo 1 é condensado em 15 minutos. Então toda a questão que envolve a infância e juventude da Marilyn acaba sendo explorada pelo Andrew Dominick com alguns episódios para lidar com essa questão familiar complexa, da ausência do pai e da mãe que passa por problemas também. Tudo de forma muito rápida, por quê? Porque o interesse dele está voltado para esses traumas, na maioria das vezes ligados ao sexo e também explorando a nudez. O Dominick, na minha opinião, ele não se sente nem um pouco atraído e interessado ao desenvolver tópicos sobre a Norma. Existem vários interessantes aqui em Blonde para lidar, por exemplo, como a Norma adorava o cinema, como a Norma acabou se envolvendo nos anos 30 ainda com a religião, o seu primeiro casamento, a percepção que ela tinha também ao se tornar uma esposa e a vida que ela considerava chata, essa vida tradicional de uma esposa, de uma rotina que depois ela acaba abandonando. Para o Dominick, muitas coisas que eu falei agora acabam sendo aproveitadas em um trecho de 4 ou 5 segundos, onde você vai ter experimentos, no geral, digamos assim, com transições para preto e branco e diferentes proporções de tela, que eu fiquei muito curioso para entender o porquê, né? E ele, numa entrevista também, se não me engano, para a própria Siren Sound, falou que quando ele tinha a base de uma fotografia, por exemplo, em preto e branco, ou de algum material gravado em preto e branco, ele queria trazer exatamente isso para o filme. Mesma coisa com a proporção de tela. Então, você não tem algum tipo de encaminhamento lógico, por exemplo, para o preto e branco, para trazer um flashback, uma versão sobre o trauma, nada desse tipo. É uma decisão artística baseada no material que ele tinha acesso prévio. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção em Blonde, pessoal, é que ele é um filme demasiadamente longo, ele passa das duas horas de duração. O texto é óbvio que é um texto muito comprido, que decisões precisariam ser tomadas, mas tudo que envolve a norma é extremamente resumido. E se um ponto de destaque do texto da Joyce Carol Oates é essa persona também, essa mudança da norma para a Marilyn, para o Andrew Dominick isso não interessa. O que interessa é a Marilyn. Então, por mais pesado que o texto seja, e sim, o texto envolve estupro, o texto envolve aborto, o texto envolve infelicidade, o texto envolve uma sequência de desgraça, tem material extra para tratar sobre o trauma. Não do modo como o Andrew Dominick faz de escalar uma passagem de desgraça atrás da outra, como eu disse na minha crítica, de 30 segundos de felicidade para 30 minutos da desgraça completa que é assim que Blount se desenvolve. O Dominick, na minha opinião, faz a banalização do trauma a partir da ideia de sofrimento contínuo, onde muito do que você tem no texto da Oates sobre a análise crítica também do dia a dia na indústria, aquela indústria que usa uma pessoa no máximo possível para explorar a imagem, buscando não só dinheiro, mas também buscando outros interesses que envolvem violência, envolvem estupro. Então, toda essa crítica feita à própria indústria pela Oates é extremamente resumida pelo Dominick. Aí vem uma outra coisa que eu acho importante mencionar também, que é aquela questão da informação, né? Da pessoa que vai sair de Blount pensando que assistiu uma cinebiografia e daquela que vai pensar também mas o que tem de verdade e o que tem aqui de ficção? Afinal de contas, a Joyce Carol sabia muito sobre a Marilyn. E existe aí o problema de fonte, que é um problema amplo, faça a sua pesquisa. O que eu poderia recomendar para você é o seguinte, a Marilyn, ela tinha uma coleção de cartas. As cartas foram publicadas. Eu vou deixar todos os links com recomendações e artigos no comentário fixado e na descrição desse vídeo, tá bom? Mas você tem muito sobre comentários dela de cinema, literatura, música. Ela, junto do grande Ben Hex, estava fazendo a sua autobiografia também, que seria publicada 10 anos depois da sua morte. Mas ali ela conta de episódios traumáticos. Tirando essa base de primeira pessoa, que é, obviamente, você vai questionar também o que ela explora e o que ela escondeu, o que ela não quis colocar na sua autobiografia. Fora isso, você vai ter as publicações bombásticas, aquelas publicações anuais que existem buscando explorar a imagem da Marilyn sempre a partir de uma controvérsia. Então, até mesmo um livro que pode ser um best-seller, se é pegar um Anthony Summers, por exemplo, você vai ter controvérsia. Seu próprio Norman Mailer vai ter controvérsia no seu texto. A Marilyn, na sua autobiografia, ela falou sobre momentos legais que ela teve, sobre a sua trajetória no cinema, mas ela fala também de trauma, do estupro, como ela se sentiu usada. Como ela se sentiu usada é uma questão que está durante todo o texto da Joyce Carol Oates. no filme, também simplificado, por exemplo, na questão envolvendo a indústria do cinema, aquela cena de estupro com o Mr. Z, o Sr. Z, que seria o Daryl Zanuck. Na minha opinião, ao analisar o tipo de adaptação que o Andrew Dominick faz, muito da norma para a Marilyn é resumido em uma foto, é resumido em uma passagem, em um calendário, em uma passagem nua da Marilyn, na troca do cabelo também, na questão que foca exatamente naquela tradição que existe também da figura e da imagem da Marilyn Monroe, como ela se torna um grande ícone. Essa transição brusca, na minha visão, ela é extremamente prejudicial para lidar com os anos de consolidação da Marilyn na indústria cinematográfica. Então você vai ter a passagem de Almas Desesperadas em 1951, essa tentativa também de gerar um grande impacto, nessa tentativa também de conseguir estabelecer o seu nome com todo o histórico de violência, com todo o histórico também de que ela se sentia usada pela indústria cinematográfica. Então hoje, um pensamento recorrente também, hoje existe um fascínio ao explorar a figura da Marilyn Monroe porque faleceu muito jovem. Então é normal isso, a busca por mais informações. Na época que a Marilyn estava começando a sua carreira na própria indústria do cinema, ela era xingada, ela era alvo de piadas, isso está registrado. Os chefes dos estúdios não acreditavam no potencial dela, ela era vista como uma pessoa burra por muitas pessoas de alto poder na própria indústria cinematográfica que diziam o seguinte, olha, libera um dinheiro para ela, mas só que ela não merece tanto assim, porque ela é só um rosto bonito e o nosso dever é tornar esse rosto cada vez mais atraente, pensando, claro, em como nós vamos vender essa imagem da Marilyn para os homens, consolidando assim um sex symbol. Por muitos anos ela foi vista como uma artista de filmes B que deveria ser obrigada a aparecer em filmes de grande visibilidade porque ela trazia o retorno. Então, qualquer outra atriz ganhava mais do que ela, mas não tinha o mesmo apelo para chamar público e chamar bilheteria. A Marilyn passou por tudo isso, passou por essa desconfiança. Como eu falei mais uma vez, você tem registros para ver como ela acabou lidando com essas desconfianças. É uma pena que o Dominic ele não está interessado nisso, como a Oates estava interessada ao lidar com o processo de trauma também, especialmente encaminhando para questões quanto a relacionamento e ao próprio aborto. E se você viu Blonde, você viu no filme fragmentos de tudo isso que eu falei, na minha opinião, mal organizados, porque falta um pensamento crítico também para lidar com toda essa complexidade das etapas e das personas, do que envolvia Norma, do que envolvia Marilyn e do que envolveria Blonde. Blonde, o estabelecimento também do mito da imagem da Marilyn Monroe. Como o John Kennedy tem o estabelecimento do seu próprio mito, que seria o chamado mito de Camelot, no caso de Blonde, você conseguiria trabalhar com esse livro que é enorme numa minissérie, numa trilogia de filmes que aí já seria inimaginável para a própria indústria de cinema contemporânea, mas eu realmente não consigo comprar essa visão de adaptação do Andrew Dominick. Sabe, essa sequência de eventos catastróficos seguido de abuso, seguido daquele trauma que envolve a mãe que nunca é bem explorado porque ele trata, na verdade, ele trata de boa parte da base inicial quanto à infância e juventude em 15, 20 minutos no máximo. Dentre essa linha que separa a ficção e o real no texto da Joyce Carol Oates, o momento que ela tem a maior liberdade criativa também e que ela abusa da ficção é ao lidar com o triângulo amoroso da Marilyn com Charles Chaplin Jr. e com Edward G. Robinson Jr., duas pessoas que foram especuladas em diferentes momentos da vida da Marilyn como affairs, inclusive com algumas publicações nas revistas naquele período. Para o Dominick, não interessa envolver pormenores de como a Marilyn conheceu cada um ou como a Marilyn acabou desenvolvendo um tipo de amor diferente por cada um deles dentro desse triângulo amoroso. Para o Dominick, o que interessa é colocar a Marilyn na cama com esses dois. Para o Dominick, o que interessa é consolidar uma cena de chantagem, é consolidar também um tipo de abuso emocional que se torna recorrente, consolidar e avançar uma ideia que eu considero péssima sobre o aborto na forma como é desenvolvida. Para quem lê o texto da Joyce Carol Oates sabe o peso que tem o aborto no livro que no filme é tratada de forma genérica, de forma muito mal feita também com aquela coisa do realizador que talvez na sua leitura está fazendo uma obra-prima quando na verdade é bem ao contrário. E se você tem curiosidade quanto a abortos mesmo, não existe registro disso. A Marilyn teve sim na época do relacionamento dela com o de médio três abortos espontâneos e isso está registrado. Isso saiu também na época em publicações. Agora, não existe nada para você conseguir consolidar que houve um aborto forçado. Não existe nenhum documento, nenhum registro, além, claro, daquelas teorias e das matérias sensacionalistas muito depois da morte dela e que vira base para outras tantas publicações. Eu discordo muito também do tipo de imbecilização que o Dominic acaba explorando ao ressaltar a Marilyn fechada naquela expressão do Daddy. Então, é Daddy para todo lado. Tem um momento que o que você vai encontrar é Ana de Armas Nua no filme falando a palavra Daddy. Consta no texto? Consta, mas nesse recorte muito mal feito e nessa marcação do Dominic que leu buscando sublinhar cenas de sexo e as passagens de sexo do livro, está muito mal desenvolvido, porque até você coloca também a Marilyn quem sabe como aquela pessoa que não tinha conteúdo algum, aquela pessoa que só era explorada, que vivia sempre com trauma. E aí, como eu disse, basta você pegar o conteúdo que a Marilyn deixou registrado sobre literatura, música, cinema, suas cartas. No geral, sofreu muito sim com a dependência de remédios, de drogas, sem dúvida alguma. Isso afetou muito a vida dela também. Uma coisa é essa questão que envolve o real, a forma como está vinculada no livro da Joyce Carol Oates e a forma completamente avulsa que é tratada pelo Dominic. E aí, na minha visão, o Dominic, ele não está interessado pela Marilyn, como eu disse, ele não gosta da Marilyn, ele não está nem aí para a filmografia da Marilyn. Ele não explora o cinema como deveria explorar porque ele não dá valor para o que a Marilyn fez no cinema. Ele dá valor para a forma como ela foi explorada. Então é mais uma pessoa nessa tradição de exploração da imagem da Marilyn entre publicações, revistas, jornais, autores, o Andrew Dominic é mais uma pessoa que busca explorar de alguma forma a imagem da Marilyn Monroe para causar também polêmica e controvérsia. Ele está interessado também em lidar com diferentes ângulos do corpo da Ana de Armas, seja na cena do vestido, seja na coleção de fotos, no tipo também de violência que é exposta, naquela questão que envolve também, a chantagem. Então, tudo o que envolve relacionamento está muito distante do livro da Joyce Carol Oates porque é aquele resumo do resumo. Na minha visão, o Dominic não teve qualquer sensibilidade para lidar com o que envolvia um texto extremamente complexo e pesado da Joyce Carol Oates, não teve sensibilidade no processo de adaptação e nem coerência ao lidar com o que envolvia a persona da Marilyn Monroe em diferentes fases da sua vida. Você tem a Norma, você tem a Marilyn e você tem o que representa a Blonde. Então, para os casamentos da Marilyn, você vai ter um que é descartado dos anos 40. Você vai ter o relacionamento dela com o Joe envolvido, quem sabe, em uma cena quanto às fotos ali com uma passagem mais traumática. Uma pessoa que deveria ser extremamente importante no final do filme que é o Arthur Miller interpretado pelo Adrian Brody entra no longa e sai sem qualquer tipo de impacto. No final do livro, a Joyce Carol Oates separa um tópico especial no que ela chama de A Vida Após a Morte, onde existe um número impressionante de considerações que são feitas a partir da complexidade do que envolveria também a imagem pública da Marilyn Monroe. É aqui onde Blonde se torna uma definição e um dos simbolismos utilizados pela Joyce Carol Oates é de pegar uma balada do século XVI que se chama O Rei Apidinte e de fazer uma integração completa do que significa Blonde utilizando O Rei Apidinte também como uma ponte para lidar com o chamado mito de Camelot. Para quem não sabe, depois da morte do John Kennedy vem uma onda na imprensa, especialmente dos Estados Unidos, que tratava o Kennedy como se fosse um santo. isso só vai começar a ser questionado no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Então o livro da Joyce Carol Oates é importante porque está num período de questionamento dessa figura do John Kennedy que você sabia que era uma figura que cometeu vários abusos que usava a Casa Branca também como um palco para várias orgias. Depois as pessoas foram citando esses casos que ocorriam na família Kennedy que envolviam não só o Jack, o John Kennedy, mas que envolviam o Bob também, o Robert Kennedy. Existem vários tópicos da relação da Marilyn com o JFK que no filme do Dominic são resumidos a uma cena de estupro e é isso. É uma cena de estupro que aí você tem uma articulação também com o estado de saúde da Monroe que não estava bom naquele período porque ela já tinha graves problemas com remédios, com drogas, junto ao delírio que existia e aí você tem aquela questão do aborto que envolve a partir de um momento toda a vida dela. Nessa visão confusa da relação Marilyn e JFK para o Dominic só interessa a cena de estupro não interessa todo o simbolismo que é muito bem discutido pela Joyce Carol Oates é aquela visão de choque de você tentar realmente trazer para o espectador uma cena muito forte e ressaltando que eu já citei nesse vídeo o Dominic não é o estreante que precisa desse choque para marcar o seu nome na indústria cinematográfica ele diz que ele ficou obcecado com o blom do livro na minha opinião ele estava realmente obcecado era com a Ana de Armas nessa leitura de Blonde do Dominic existem sérios problemas conceituais também que eu abro para a discussão eu vou deixar no comentário fixado e também na descrição desse vídeo links para entrevistas e também não só para os livros citados nesse vídeo mas também outras recomendações de biografias sempre aquela coisa faça a sua própria pesquisa e especialmente no caso de Blonde não pegue tudo o que a Joyce Carol Oates escreveu e o que o Dominic colocou no filme como verdade absoluta isso é o principal tá bom pessoal muito obrigado pela atenção até o próximo vídeo e tchau e tchau